5 anos depois, o Ministério da Administração Interna aumenta o valor pago aos bombeiros no combate aos fogos. Até aqui, 24 horas de trabalho valiam 41 euros. Este ano, o valor passa para 45. Estes valores ficam consagrados na circular financeira que é aplicada do dia 15 de maio ao dia 15 de outubro. Um documento que fixa ainda outras novidades. Tal como vinha sendo reclamado, o governo cria mecanismos para compensar rapidamente os bombeiros em situações de exceção. Em caso de um tornado, por exemplo, os bombeiros são ressarcidos de forma quase imediata. Imediato passa a ser também o pagamento aos bombeiros por todos os prejuízos com material perdido nos fogos, mesmo que a Proteção Civil não tenha ativado qualquer alerta. O Ministério da Administração Interna aproveita este pacote de alterações e prepara-se também para aprovar a nova lei orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil. À cabeça, um corte de 23% na estrutura operacional da proteção civil espalhada por todo o país. Mais com menos, o governo cumpre a promessa que tinha feito há um ano atrás. Mais meios para o combate aos incêndios este ano. O presidente da Liga dos Bombeiros, Jaime Marta Soares, ouvido há instantes pela Anteira 1, diz que o reforço do dispositivo torna os meios adequados às necessidades. É uma melhoria importante. O que eu gostaria é que sobrassem, que fossem demais, que a situação que possamos estar envolvidos não necessitasse tantos meios. Mas eu acho que neste momento, em relação ao que são as necessidades, está dentro daquilo que se pretende para se poder vir a responder, acabalmente, a situações, por mais complicadas que elas possam vir a ser. Os bombeiros também vão receber mais dinheiro este ano, mais 4 euros por cada 24 horas de trabalho, e as corporações vão ser compensadas de forma mais rápida em casos de exceção. O pagamento de todos os prejuízos, com material perdido nos fogos, também vai passar a ser imediato. Jaime Marta Soares diz que a questão financeira mostra um sinal de abertura do governo. Apesar de não ficarmos totalmente satisfeitos, temos que ser sérios com as nossas declarações e dizer que é melhor que nada, e vem ajudar e aproximar daquilo que têm sido as nossas, que eu entendo, justas reivindicações. Este aumento dos 41 para os 45 euros é um valor insuficiente? Qual seria o valor justo? Repá, nós não nos movimentamos por essas questões do dinheiro. A nossa proposta era de 48 euros, mas compreendemos e espero que com esta abertura do governo é um sinal que dá a entender da disponibilidade para continuarmos a trabalhar. O presidente da Liga dos Bombeiros, ouvido há instantes por Frederico Moreno, satisfeito com as linhas-gerais da Diretiva Operacional Nacional, que a Antena 1 antecipou esta manhã, antes da apresentação oficial do documento que está marcada para mais logo. Recordo que o governo reforçou o dispositivo de combate a incêndios para este ano. Os bombeiros também vão receber mais dinheiro e de forma mais rápida. Os bombeiros também vão receber mais dinheiro. Os bombeiros também vão receber mais dinheiro. Obrigado.